Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Quem é que nunca, né? Vai dizer que nunca achou um cabelo na comida ou derrubou um cabelo na comida. Mas, para isso não aconteça, hoje eu vou fazer um vídeo aula desta touca que pode ser usada para culinária ou cirúrgica. É um ponto muito fácil de fazer e ela é muito fácil de colocar. Veja só que gracinha, pode usar com óculos ou sem óculos. Vou virar a parte de trás. E a pedido de uma inscrita aqui no canal. Você pode fazer com a linha que desejar, a cor que você desejar. Quer aprender como fazer? Fique aqui comigo e vamos ao vídeo aula de hoje. Vamos lá? Para esta peça eu vou usar o fio Anne. Essa é uma cor azul clara, não tenho mais o rótulo dele, tá? E agulha de crochê 2.5, tá? Vamos fazer um anel mágico, laçar o fio e puxar. Agora, eu faço uma corrente. Lacrei, duas, três correntes. Laço o fio, insiro a agulha neste elo. Laço o fio, tiro dois pontos e tiro dois pontos. Nós fizemos aqui um ponto alto. Laço o fio novamente, insiro a agulha, tenho três pontos na agulha, tiro dois e tiro dois. Vamos fazer no total aqui, 14 pontos. Contando com as três correntinhas iniciais. Então, aqui nós já temos três pontos. Quatro, e vamos chegar ao número 14. 14 pontos feitos, puxo o fio menor e fecho o meu elo dessa maneira. Venho aqui na terceira corrente, insiro a agulha, laço o fio e passo por dentro do último ponto. Fechamos o nosso elo. Vamos subir cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço o fio, no próximo ponto de base da carreira anterior, eu faço um ponto alto. Duas correntes. Laço o fio, no próximo ponto, fazemos um ponto alto. E assim, nós vamos fazer por toda a carreira, um ponto alto em cada ponto alto de base, separados por duas correntes. Vamos ter que ter nesta carreira, os mesmos 14 pontos que tivemos na carreira de baixo. Os 14 pontos feitos. Vamos, ao invés de eu fazer duas correntes pra chegar aqui, eu vou laçar o meu fio, vou contar uma, duas na terceira corrente, insiro a agulha e faço um ponto alto deitado. Pra ele ficar dessa maneira. Agora, sobe uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Laço o fio e nesse mesmo espaço, eu faço mais um ponto. Então, eu fiz um ponto como um aumento, gerei um aumento. Uma, duas correntes. Nesse próximo espaço, eu faço apenas um ponto. Uma, duas correntes. No próximo espaço, eu vou fazer dois pontos no mesmo espaço, separados por duas correntes. Então, veja que ele fica assim. Um ponto V, um ponto e um ponto V. Duas correntes, no próximo espaço, apenas um ponto. Duas correntes e no próximo espaço, dois pontos. Nós vamos, fazendo assim até o final da carreira, intercalando todos os pontos. Desta forma. Toda a volta feita, veja bem que falta apenas um ponto. Nós terminamos com dois aqui, o início foi com dois. Então, aqui nesse meio, tem que ser apenas um ponto. Então, vocês vão verificar que toda a volta tem um ponto intercalando o ponto duplo, certo? Vou lançar o meu fio na terceira corrente, insiro a agulha e faço um ponto alto. Eu fechei assim o meu círculo, ok? Vamos andar aqui até a metade com ponto baixíssimo. Bem aqui nesse meio, fiz um ponto baixíssimo. Entre o ponto V e o ponto alto. Vou subir cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço o meu fio e nesse meio, nesse espaço, eu vou fazer novamente dois pontos. Separados por duas correntes. Ficando assim, os pontos sobre pontos, certo? Duas correntes. Nesse primeiro espaço, que tem só um pontinho aqui, eu faço um ponto alto. Duas correntes e no próximo espaço, um ponto alto. Veja bem, se na carreira anterior a gente só tinha um, nessa nós vamos ter dois, separando esses dois pontos juntos. Uma, duas correntes e agora você vai sempre seguir esse ponto aqui, que é o duplo, né? Que é um ponto V e vai fazer outro ponto V. Sendo que é um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Formamos outro ponto V. E agora, vamos seguindo essa carreira, sempre intercalando aqui nesse primeiro espaço, um ponto alto. Sempre separados por duas correntes, no próximo espaço, um ponto alto. Duas correntes e agora o ponto V. Então, vamos seguindo fazendo tudo isso nessa primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Último ponto, laço o fio, no terceiro ponto aqui, eu faço um ponto alto. Eu gosto de fazer assim, porque daí não fica a marcação aonde foi feito, ok? Agora, eu caminho aqui, um ponto baixíssimo até o meio, certo? Vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes, laço o fio e vou nesse próximo espaço e faço um ponto alto. Duas correntes e nesse intervalo aqui, onde é o ponto V, vamos fazer mais um ponto V. São dois pontos altos, separados por duas correntes, no mesmo espaço. Duas correntes e assim vamos caminhando, colocando um ponto em cada intervalo. Note que se na carreira anterior a gente tinha dois intervalos antes do ponto V, nessa carreira vamos ter três intervalos. Na próxima carreira, quatro intervalos. Na próxima, quinta, cinco intervalos, seis, sete, oito. Até a gente chegar ao tamanho desejado da largura da nossa peça. Vamos continuar? Cheguei no meu tamanho desejado com o meu ponto, né? A tensão do meu ponto, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Se formos medir do bico aqui ao bico, ela tá com 22 centímetros. Ou, se for medir aqui no quadradinho, 19 pra 20, certo? A circunferência dessa peça ficou com 60 centímetros, ou seja, é um tamanho grande. Se você quiser um tamanho médio, você faz duas carreiras a menos. Ou seja, se eu tenho, vamos contar daqui dessa parte, 19, você vai fazer 17 centímetros para o tamanho M. Para um tamanho P, você vai fazer com 15 ou 16 centímetros esta circunferência, contando assim, tá? Agora, nós vamos para a parte que nós não vamos mais fazer esse ponto V. Então, eu subo cinco correntes... Laço o fio, vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Eu vou fazendo um ponto alto em cada ponto de base, até chegarmos aqui nesse canto, pra vocês verem como é que faz. Chegamos aqui, onde tem todos esses pontos V, que seria aumento, né? Fazemos apenas um ponto nesse ponto. Aqui, entre o ponto V, nós vamos fazer apenas um ponto. Bem no meio, tá? Duas correntes e já parto para o próximo espaço. Um ponto alto. Então, nós não vamos continuar nessa referência fazendo ponto V. Vamos fazer apenas um ponto dentro desse ponto V. Separados por duas correntes. E vamos fazendo assim, dando a volta em toda a nossa peça. Então, ele já vai formando... A copa da cabeça, né? Formando, ou seja, a touca, né? Que nós estamos fazendo. Se você quiser uma peça bem maior, parecendo com uma boina, então, você vai fazer mais assim, tipo, vamos colocar aqui uns 30 centímetros de fora a fora. Você faz 30 centímetros pra depois fechar. E daí, fica uma boina mais solta na cabeça, né? E o acabamento vai ser igual esse que nós vamos fazer nesta peça. Então, são muitas coisas que você pode fazer, muitas peças, com o mesmo tipo de ponto, o mesmo motivo. Olha, cheguei aqui, o ponto V está aqui. Insiro a agulha bem no meio dele e faço apenas um ponto. Duas correntes e vamos continuar a trabalhar a nossa peça. Fazendo assim, toda a volta da nossa carreira. E se vocês perceberem, ele já começa a fechar assim, olha. Tá? Vamos continuar. Último ponto. Fecho. E agora... Daqui pra frente, você pode fazer ou ponto sobre ponto, ou ponto intercalado. Eu vou fazer ponto intercalado. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Em cada espaço, nós fazemos um ponto alto. Duas correntes e no próximo espaço, um ponto alto. Nós vamos fazer isso até fechar a altura desejada. Ou seja, nós vamos medir assim, desse jeito. Vamos fechando assim, medindo. E se aqui, do começo até aqui, temos dez centímetros, nós vamos fazer em torno de dezoito a vinte centímetros. Aí, depende de você experimentar na sua cabeça, até que ele chegue na altura da sobrancelha. Pra depois, quando a gente fechar, ele voltar mais para trás a peça. Não ficar numa peça muito justa, tá? E bem fechadinha. Por quê? Se a pessoa tiver um cabelo comprido, ela vai precisar de mais espaço dentro da touca pra guardar o cabelo, certo? Com o cabelo curto, menos espaço. Então, esse tipo de peça dá pra qualquer tamanho de cabelo. Beleza? Então, vamos continuar fazendo as carreiras. E eu volto mostrando pra vocês o final, a medida e a barra que nós vamos fazer. E depois, como que nós vamos fazer esse acabamento pra ajustar certinho na sua cabeça. Vamos continuar? Olha só, ele já vai fechando. Parece uma toalhinha, né? Se você tiver uma toalhinha na sua casa, que você não usa, assim, de um tamanho regular, você pode continuar fazendo a borda dela pra ir ajustando. Também dá pra fazer, tá bom? Vou dobrar aqui pra mostrar pra vocês. Do biquinho lá de cima até aqui embaixo são 19 centímetros, ok? Agora, eu já fechei o ponto. Vou subir três correntes. Uma, duas, três. Insiro a agulha no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Em cima desse ponto alto eu faço um ponto baixo, mais um ponto baixo e um ponto baixo no próximo ponto alto. Subo uma, duas, três correntes. Insiro a agulha aqui no meio, faço um ponto baixo, mais um ponto baixo e um ponto baixo no ponto alto. Então, praticamente são três pontos baixos. Subo uma, duas, três correntes, volto e faço um ponto baixo. Nesse espaço aqui, são dois pontos baixos e em cima do ponto alto um ponto baixo. E depois as três correntes, tá? Esse ponto chama ponto picô. Então, ele fica desta maneira. Vamos fazer isso por toda a volta da nossa peça. Para fazer esse tipo de arremate. Se você não quiser fazer esse tipo de arremate, só quiser um ponto baixo, você só pode fazer uma, duas, três ou quatro carreiras de ponto baixo. Fica uma barrinha bem bonitinha também. Eu quero assim mais delicado, tá? Vamos continuar dando toda a volta até aqui. E depois nós vamos fazer o acabamento e o franzimento dessa peça. Chegamos ao último ponto. Vou inserir a agulha aqui embaixo. Laçar o fio e tirar no ponto baixíssimo uma corrente. Cortamos o fio. A pé puxa bem, né? Então, veja que daquele menos que o novelo que eu tinha, tinha menos da metade do novelo ainda sobrou isso daqui de fio, tá? Então, um novelo da linha Anne, eu acho que dá pra fazer dois gorros desse, duas toucas desse, né? A boina, eu acho que só dá pra fazer uma, porque se a boina foi maior, né? Então, só dá pra fazer um. Mas dá pra fazer. Então, olha, vamos lá. Vamos cortar. E a nossa peça, ela ficou assim. Agora, você pode fazer um cordão de correntes, fazendo apenas o número de correntes assim, e passar por dentro dos pontos e depois amarrar ou deixar um elástico fixo. Pode ser um elástico roliço, um elástico chato da cor da sua peça, ou uma cor de contraste. Eu peguei um elástico aqui, esse elástico, ele tem um centímetro. Olha, um centímetro, veja bem. Ó, certinho, tá? Um centímetro ele tem. Então, como que a gente faz? Você vai passar em volta da sua cabeça, medir, ver o tamanho que dá, não apertado e sim confortável. Esse elástico meu, sem esticar, né? Ele tem... Olha, 59 centímetros, tá? Bem confortável. Então, como que nós vamos fazer? Vamos pegar esse elástico, e como o ponto ele está, assim, o ponto alto, eu passo ele por baixo do ponto e assim, por cima do próximo ponto. Por baixo de um ponto, em qualquer lugar, tá? Ó, e por cima. Vamos passando o elástico dessa maneira. Você pode usar uma fita também, se você quiser uma fita de cetim. Fica muito bonitinho também, engraçadinho. Mas, eu prefiro o elástico, porque a fita você também vai ter que puxar e dar um nó ou um laço. Mas, para quando a pessoa quer uma coisa bem prática, o elástico, ele é mais viável. Então, veja, olha o elástico que bonitinho que ele fica. Se você quiser a cor do elástico, na mesma cor da peça que você fez, você pode fazer. Olha o avesso. Passado o elástico. Olha que bonitinho que fica. Agora, eu vou passar, veja bem, esse ficou por cima, esse que tá por cima. Então, agora, eu passo aqui por baixo. Certo? Para que ele fique certinho. E aqui dentro é que nós vamos costurar elástico. Mas, nós não vamos costurar elástico assim. Eu vou puxar ele mais pra cá um pouquinho, olha. E eu vou dobrar ele um em cima do outro. Assim, dobradinho. Tá? Passa aqui por baixo, né? Do aqui. E esse outro está embaixo aqui do cordãozinho. Arruma bem o elástico. E a pontinha dele está aqui dobradinha. É aqui que nós vamos costurar. Aí, você pega a sua agulha. Pega essa agulha que você não enxerga pra passar o fio dentro, né? E aí, como a minha ela tem... Olha, essa pontinha aqui, olha. Tá vendo? Uma pontinha aberta. Insiro a agulha aqui, a linha aqui, ó, na agulha. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Puxo e a linha encaixou no buraquinho da agulha. Já passei o fio. Essa agulha, ela é importada. E eu comprei... Na Daiso. Aquelas lojas de artigos de variedades, baratinha, né? Vem a cartelinha de agulha. Sensacional. Não estou fazendo propaganda, sim, passando para vocês. Porque esse vídeo meu não é pago e não é patrocinado. Mas, eu gosto de passar tudo pra vocês. Então, você costura o seu elástico bem costuradinho. Passa pra lá. Puxamos o elástico aqui. Arrumamos direitinho, tá? Olha, pode puxar ele à vontade. Arrumadinho direitinho. Olha que belezinha que ficou. E, ó, a elasticidade pra colocar. Ele fica assim dobradinho. E se você colocar ele assim, veja bem como é que ele ficou aqui dessa maneira. E desse lado ele fica assim. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se você gostou desse vídeo meu, dá um curtir. Ajuda o meu canal a crescer e o YouTube divulgar os meus vídeos. E também, se você também quer apoiar o meu canal com uma pequena contribuição... Põe ali, contribui ou seja membro do canal e peço um vídeo especial para você. Com uma receita diferente, uma receita que você quer e não tem canal nenhum. E eu farei um vídeo especial para você. Seja membro. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui.